Um outro cuidado que é muito bacana é que não pode faltar na sua mala quando você vai viajar. É aquela coisa que é sacola que eu esqueci isso, mas aí você briga com você. Aí do nada você sabia que você tinha esse produto na tua casa ou algo na tua casa e você vai ter que sair correndo pra comprar o que você esqueceu, o bendito custo de colocar na sua mala. A nossa consultoria de viagens vai explicar pra gente quais dos dois itens que são fundamentais e que não podem faltar na minha e nem na sua viagem internacional. Pode rodar. Tem duas coisas que você precisa colocar na sua mala quando vai fazer uma viagem internacional. Pra onde quer que eu vá, não importa se eu sei que no país as tomadas são diferentes ou não, eu levo um adaptador de tomada. Então aqui você coloca a sua tomada, igual a nossa lá de três pinos, ou se ela for de dois pinos, ou se ela for até aquelas americanas, ela cabe quase todas as tomadas aqui. E aqui tem pra você colocar, pra plugar. Então tem várias, ó, na Europa, nos Estados Unidos. Você coloca aqui, você aperta o botão e você coloca a tomada onde precisar. Então esse é uma das coisas que você não pode esquecer de colocar na sua mala de viagem. Outra coisa é uma balancinha. Eu acho terrível chegar no aeroporto e precisar tirar as coisas da mala, tentar colocar alguma sacola, readequar. Porque dar no aeroporto, você tá com pressa pra fazer o check-in. Os check-ins estão alterando o mundo inteiro. Então a maioria dos check-ins estão sendo até um self-check-in. Essa balança, você coloca a mala, coloca isso aqui na mala, na alça da mala, e carrega-se. E ela vai medir tanto em quilo quanto em libras. Você coloca como você quer a sua medição. Isso é muito legal, porque é nada mais chato que você chegar no aeroporto, na hora de colocar a sua mala na balança do check-in, ver que precisa alterar o peso, porque passou o peso. E pra não pagar excesso de bagagem, ter que colocar em sacola, na mala de mão, na mochila, alguma coisa assim, abrir a mala lá no aeroporto. Eu acho isso horrível. Então ter uma balancinha dessa na sua mala é algo imprescindível. E você viu, aquele é um carregadorzinho? É isso que você leva pra uma balancinha? E o outro é um carregadorzinho pra você colocar isso? O adaptador. Aí é verdade, né? Você não fica com raiva às vezes de comprar? Você vai nos produtos lá, você tem com três pontos. O meu, na minha casa, ainda tem aqueles quadrados com dois. Aí você tem que comprar um com dois, que vem com três, e depois um que vem com dois em cima. Aí quando você vê que tá com um negócio desse tamanho aqui, só de adaptador, pra caber uma tomadinha ali. Ou você vai lá e muda tudo. Menino, é pra gente consumir até as tomadas na nossa casa, gente. Menino, tô querendo economizar, faz isso comigo não, gente. Dica da nossa especialista, anotou? Balancinha. E esse adaptadorzinho aí, ó, pra você viajar pra viagem internacional, pra não ter erro, porque excesso de bagagem ou você paga, ou você leva balança, pra você não ter probleminha. Agora são duas horas e cinquenta e nove minutos, ou pra um rápido intervalo comercial. Espero vocês aqui na volta pra falar sobre mar daqui a pouco, que é um projeto lindo. Espero vocês. Beijo. Beijo. Beijo.